Só vim cumprir o meu papel de bom sofredor Só que o cantor tá me ignorando Não sabe o que eu tô passando E já é o vigésimo pedido que eu faço Que o desgramado leia, amassa o guardanapo Tá tudo errado Se não sabe fazer dez do palco Desliga o som Que eu vou cantar nessa bagaça Só eu e o meu microfone de garrafa Repertório só das violentas Daquelas que o peito arrebenta Desliga o som Que eu vou cantar nessa bagaça Só eu e o meu microfone de garrafa Repertório só das violentas Daquelas que o peito arrebenta Cês é mil novecentos e noventa Diga Se te deixem faltar, amor Só vim cumprir o meu papel de bom sofredor Só que o cantor tá me ignorando Não sabe o que eu tô passando Já é o vigésimo pedido que eu faço E o desgramado leia, amassa o guardanapo Tá tudo errado Se não sabe fazer dez do palco Desliga o som Que eu vou cantar nessa bagaça Só eu e o meu microfone de garrafa Repertório só das violeta Daquelas que o peito arrebenta Ai, ai, ai Desliga o som Que eu vou cantar nessa bagaça Só eu e o meu microfone de garrafa Repertório só das violeta Daquelas que o peito arrebenta Cês é mil novecentos e noventa Liga Se eu te deixei faltar, amor Vamos juntos, mano rosa